Olá, se você é um universitário ou pré-universitário, então saiba qual o nível de QI dos universitários em Angola. Olá pessoal do Saiba Aqui, daqui o Idemmanuel, o mero mortal. Hoje estou para lhes dizer quais são os estudantes ou pelo menos qual a universidade em Angola com um nível acentuado de pesquisa, comportamento e entendimento de matéria e questão. Então, fique conosco para saber qual é a universidade que melhor aborda em relação à temática. Para o nosso ranking, vamos dividir por cores porque assim facilitará o nosso processo. Destacando então a cor amarela que descreve a média de QI por estudante e a cor cinza descrevendo o ranking em posição africana. A cor laranja que descreve a qualidade de ensino e por fim a cor azul que também descreve pesquisas internas a nível das universidades ou faculdades. Então, para a primeira descrevemos a universidade católica ou como é conhecida, o CAN. Para o CAN, no que concerne a cor amarela, ela está descrita como o número de 150 de QI. E já sabemos o que significa amarela e descreve o número de 150 de QI. E para a cor cinza, o CAN está na posição 79 e na cor laranja, o CAN na posição 10, terminando então na cor azul na posição 79. Essa descreve então a posição dos rankings para o CAN. E a próxima nossa lista é a UAN, ou seja, Universidade Antônio Augustinho Neto, que para o amarelo tem exatamente a classificação de 149 de QI, que atenção que é a elce de inteligência. E para o cinza tem o elce do número 89, que atenção que para o laranja então tem 9 e o azul 100. E o outro para a nossa lista é o Instituto de Tecnologia, ou ISOTIC, que de amarelo também equipara-se ao CAN na posição de 149. E para o cinza está na classificação de 261, porque o laranja para o Instituto de Telecomunicações está em 7, sabendo que para o azul o Instituto de Telecomunicações está em 5. E para o próximo então é o Instituto Superior Politécnico, ou como é conhecido, SPITEC, a famosa instituição da zona gol. A famosa instituição da zona gol atualmente está de amarelo em 146 de QI, já sabemos o significado disso. E ainda temos para o cinza o maior top, ou se não mesmo o maior top, que é de 300 nesse ranking. Perdendo apenas para o laranja e o azul, que ambos estão em 6 neste ranking. E o próximo é a UMA, Universidade Metodista Angolana, que no ranking amarelo está com 144 de QI. E para o cinza está atualmente o laranja com 3 apenas no top e o final no azul, que está no top 21 da nossa lista. O próximo então é a Universidade Independente de Angola. A Universidade Independente de Angola perde apenas um ponto para a primeira destacada, que é de 143 no ranking BQI, do amarelo. É um nível alto e também já triste, já parabenizar os estudantes. Que para o cinza está atualmente no ranking BQI, 214 neste ranking, que desce para o laranja, obviamente, com o número de 4 e o azul apenas com 11 neste ranking. Ainda para o próximo, conhecemos como sendo a Universidade dos Mestrados, que é a Universidade Gregorio Semedo. A Gregorio Semedo está no ranking amarelo com o número de 142 a menos que o seu antecessor, fazendo então com que no cinza tenha pelo menos o número de 230 a mais que o seu antecessor. Descendo, obviamente, também o laranja com o número 2 e o azul com o número 3 do nosso ranking. Baixou demais para uma universidade com o ranking lá cima dos 200. Para o próximo temos o Instituto Superior de Ciência da Educação, ou como é conhecido, da nossa praça ISED. O ISED também perde um ponto a menos que o nosso antecessor, tendo então para o amarelo do nosso ranking de 141 de QI dos seus estudantes, fazendo então com que no cinza tenhamos um número elevadíssimo de 311, atualmente já um maior na nossa lista citada, fazendo com que 10 a um ranking também, obviamente, no laranja, quinte e ainda para o azul o número de 21. Mas já é um bom começo. E ainda neste ranking, nós continuamos a saga com a UBRA, Universidade Privada de Angola. Para o amarelo, a UBRA atualmente está com 143 de QI, tendo então para o cinza o top 7-0, que equivale a 70, pelo menos a união dos dois. Ainda a UBRA também decai, isto é, para o laranja, tendo apenas 7, para o azul temos apenas 45. E o próximo da nossa lista, que é a Universidade Oscar Ribas, que tem também o mesmo número equivalente da UBRA para o amarelo, que seria de 143 de QI, fazendo com que o cinza 117 e o laranja decaindo para o número 10 e o azul para o número 79. E então a Universidade Lusíada também gosta do nosso top, tendo então para o amarelo de 141, cujo cinza persegue-o com 301 acima de muitos do nosso ranking. Perdendo, obviamente, também para o laranja com apenas 9 e o azul 34. E o próximo da nossa faixa é a Universidade Unibelas, que tem para o amarelo de número de cinza, que está em 320, seja alto também em relação a muitos já citados na nossa lista. Só que também perde para o laranja, obviamente, que está em 4 e, obviamente, que o azul está em 6, que também é um número baixíssimo. Que vale realçar que muitos dos que estamos aqui a fazer por cores, estamos a definir o ranking na posição africana, estamos a definir a média de QI, estamos a definir o nível de pesquisa por universidade, etc. E o próximo da nossa lista é a Universidade Metropolitana em Angola, que para o amarelo tem 137 e no cinza também tem um número altíssimo que equivale a 303. Perdendo também, obviamente, para o laranja, que descreve o número de 7 e o azul de 4. E o próximo da nossa lista, também muito conhecido, é o ISIA, Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola. Está em amarelo de 135 e 290 para o cinza no ranking africano, como já é dito. E sendo também, obviamente, para o laranja de 8 e o azul de 6. Mas a saga não para porque continuamos com a Universidade José Eduardo dos Santos. A Universidade José Eduardo dos Santos, para o amarelo, está atualmente no cinza em 308, isso é no ranking. E para o laranja, então, decaindo para 5 e para o azul, 7. É muita decadência para universidades com níveis altos lá nos rankings. E, então, para o antepenúltimo top lá, como nós conhecemos, ou, então, o tanga, mais conhecido da nossa praça. Tendo, então, o céu amarelo em 137 e o cinza ali persegui com o número de 307. O laranja com o número de 4 e o azul com o número de 3. E, por último, nesta faixa de comparações das universidades, de forma estatística, temos o catangões. O catangões também está no ranking da nossa lista, no amarelo com 130, descrevendo o QI. E, no cinza, o catangões atualmente está com a sua descida em laranja para 6 e azul com o 2. Este, então, pessoal, foi mais um ranking a nível das universidades e institutos superiores em Angola. Se quiseres estudar em uma, já sabes que, pelo menos, a estatística do ranking mostra isto para as universidades. Atenção que não é uma estatística minha. Se não gostou ou gostou, subscreva e comente lá no canal. E assim saberemos qual a universidade que melhor está para... E assim saberemos qual a universidade que melhor está para as universidades e institutos superiores em Angola.